O Apex Ihhhh level 21 mano Nossa ,唉ilo , é forte cara Nossa , nossa , não , não , não , não , vai escapar Música 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 Salve , salve , galera aqui é o ASH Bem-vindos a mais um vídeo De Man Eater, galera Hoje a gente vai tentar enfrentar O dono desse Oceana aqui , como chama é esse O dono do Safari Bay Certo, a gente vai enfrentar o dono do Safari Bay Que eu acho que é O tubarão cabeça de martelo Mano, que eu trombei uns tubarões Cabeça de martelo aí, eu acho que O cara que manda na área aqui no pedaço é ele Ó galera, eu Subi de nível aqui Meu peixão aqui, ó meu bicho Eu tô com 3 metros e 9 Caraca maluco, tô quase maior que o Raul já Só se for de Largura galera Tô no level 15, certo E aqui a gente liberou Ó, a barbatana das sombras galera Vamos botar ela, ó que fera Agora sim, tô com Vamos fazer umas melhorias nela Barbatana das sombras, tem Tá, vamos fazer umas melhorias nela Melhorar Melhorar, até quando der Ó, já deixou no grau No grau Quase no grau, no grau 4 Quase no grau Master, tá ligado Eu não melhorei a barbatana e a óssea Por enquanto Porque eu vou melhorar só quando Completar mais do Do, do, do óssea Tá ligado, eu quero fazer o O Shadow, galera O Shadow Certo, colocamos aqui Ela O dente violeta Falta o dente do Shadow também E aqui tem O Anfibio Vamos melhorar o Anfibio também Grau 1 Grau 2 Grau 3 Hahaha Grau 5 é o último, hein Rala Grau 5 de Saudável E grau 5 de Anfibio Grau 5 Seleciona a evolução do órgão Já tá em grau 5 Os 3, galera Ai que louco, véi Aqui dá pra fazer Aqui tá no grau 5 também Certo? Depois eu vou mexer no óssea E aqui Tá no grau 4 Nossa Qual que falta O que que falta pra fazer mais um Mais um 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 melhoramento? Aqui Ah, falta humanos Tem que comer mais humanos Tem que comer 14 E tá com 4 Beleza, beleza Ah, aí já tamo com o Shadow Certo? Deixa eu voltar aqui no bichão Aí, ó Queria que tivesse uma câmera Poderia tirar foto, véi Por que que não dá, né Pra tirar foto, né Poderia ter um modo de tirar foto aqui, né Ia ser muito da hora Da hora, galera Certo? E aí, ó Barbatana da Sam Do Anfibio O Anfibio faz o que mesmo? Essa evolução permite sobreviver mais tempo Remover E remover-se mais rápido da Terra Beleza E essa evolução solta uma nuvem venenosa ao seu redor Ao invadir-se Nossa Senhora A de osso era bom Porque ela solta um negócio giratório Que mata tudo Que fere os bichos, né Mas essa de envenenar é o curto, hein Quem não sabe A minha classe preferida Nos RPGs é mágo Então o pai gosta O pai gosta de envenenar os outros De lançar uma fumaça aí Ou lançar um feitiço, né Tá, vamos lá Vamos fazer as missões aqui, ó Eu vi Vocês podem ver que eu fiz bastante coisa, tá Nesse mapa aqui Eu completei tudo quase Faltou bem pouca coisa pra completar aqui Certo Aqui eu vou voltar e vou fazer mais E aqui também Pra gente poder liberar as partes que faltam nesses dois Só que a gente precisa fazer missão E precisa postar vídeo, né Então vamos lá A gente tem uma missão ali Essa daqui Certo E essa daqui Vamos primeiro nessa daqui Vamos ver o que que tá lá Bora Lá atrás, lá Bora, mano Chão, bichão Ó Ó Ó Hã Hã Não consigo pular ali Olha lá, galera Tá ali, ó A embarcação dos caçadores Tá aqui, ó Vem Deixa eu subir, deixa eu subir Ai Desenvenenar, mas não deu Desenvenenar, mas não deu Aqui você Ó Agora, agora Hum Vem Ó Pronto Derrubei o bagulho Hã Hã Lá 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 Aqui é o limite do mapa, galera Derrubei Hã Hã Afundei o barco dos caras E vamos enfrentar o bichão Ó o bichão aqui Bora Já chegamos já nele, galera Ó o boss da fase Eita lasqueira Tubarão marmelo Vambora O Apex Ihhh Level 21, mano Caraca Ele é forte, cara Nossa, nossa Não, não, não Não, não Não, não Escapar Meu Deus Nossa, o bicho é forte, cara Não, não, não Não, não Não, não Tem que envenenar ele Ae Envenena Ae Sempre saindo Na esquiva Ae Ha Eu sou Eu tenho o level 15 Mas eu sou mutante, tá ligado Então eu sou mais forte Vamos pegar aí Vamos pegar Vamos pegar Ô boss Ô boss Ai Ai Bum 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 Já é Elvis Já é Elvis Finalizamos Aí galera Vou fazer assim, tá Olha aí, ó Vou mostrar pra vocês só as batalhas contra os boss Melhor, né Que ficar mostrando essas missões repetidas, né Beleza Enfrentamos o boss Agora é só chegar no rank de infame, galera Certo Só chegar no rank de infame Aí a gente só precisa Ficar matando humanos rapidinho A gente chega Já era, tá ligado Mas o boss daqui já foi Vai lá Chegando no rank mais alto Vai, vai, vai Agora, agora Pegar esse caçador Pia Ó o Pokéi O Pokéi está caçando eu Meu Deus Aí Peguei Vem Pokéi Ha ha Olha ele aí Pukipom Cola Vamos pegar Vamos pegar esse cara aí Vamos pegar esse cara aí Uh Pukipom 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 Já arregacei já o barco dele Pukipom As coisas estão esquentando nessa guerra de atleta entre o homem e a natureza Vai, meu filho Isso Calma, 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 calma Isso Tem que comer os bichinhos pra Pra poder Carregar minha vida Vem, 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 vem Aí Pega, vai, pula Toma Vem, mais um, mais um, mais um Aê Canidian Kurtz agora Bora Mais um Cola Agora esse outro aí Ha ha Já vamos pro Candid Candid Olha lá Olha lá o medão Tá com medo? Por que venho? Já vamos já Pia Eita Caramba Eita O bicho é brabo Eita E metralhadora Véi Aê Peguei ele Ha ha Level 4 Fih Passamos galera Pronto Cheguei no nível 17 já Agora é só escapar Eita Caramba Caramba Tem um monte de bicho Atrás de mim Véi Tá no nível 4 já era Galera A gente precisava chegar Até o nível 4 Olha lá Olha lá Olha lá Eu não suporto A carne dos humanos É muito gostosa Deixa eu comer esse cara Aqui também Essa senhora Gordinha Parece uma almôndegazinha Delecinha Vamos para a área nova Galera Depois eu vou Depois eu vou Em off Vou vir aqui Vou limpar Toda essa área E pegar peças Novas Para o nosso Dino Para o nosso Tutu Tutu Ele ficou alegre Bora Bora para a área nova Aí galera Vamos lá Vamos desafiar o Pet OK Não sei Esse vídeo deve estar Grande pra caramba Mas para finalizar Esse episódio Tem que estar completo Vamos lá Mesmo que fique grande Eu vou postar Porque aí é a finalização Do episódio Galera Vamos desafiar os caras Não é a batalha final Mas vamos lá Vamos ver Como que é os caras Vamos ver se os caras Tá bom mesmo Os caras matou Nossa mãe Olha lá Como é que ele sabe Agora é a briga Pra valer Na turn Uou Vamos ver sua mordida Contra esse alumínio marido Oou Tá dando um trabalhão Né não Não Uou Vem Vem Ah Ah Quebra a caramba Ah Mas tá difícil Caraca Eles estão tudo Protegidos Esses caras Ae Quebramos Quebrei Eita Vixi Agora ferrou Vai 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 Haha Destruí Peguei ele Peguei ele Ué Não mas eu fui pra cima dele Peraí Olha Toma Agora ficou sem a perna Ficou sem a perna Otário Ficou sem a mão Agora ficou sem a perna Caraca O cara consegue ficar Nossa vai jogar fogo em mim Vagabundo Ai 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 Fogo em mim cara Caraca bicho Vai explodir Vai explodir Sai daí Dias Tentar apagar não Burro Nossa Que burro Vai Nossa Agora você tá na roça Caraca Eu matei o filho dele Tô vivo Vamos kit agora Viu pit Essa senhora Destruímo o menino Matou nossa mãe Agora já era Dia de vingança Nossa Nossa Caraca Olha essa queimadura Que ficou na gente Velho A gente tem um corte aqui E agora tem essas queimaduras Caraca Que doido A gente ganhou A gente tá no bioma novo Tem a missão aqui pro bioma novo Que eu vou fazer no próximo vídeo Galera A gente ganhou aqui Um aqui ó Um aqui ó Quando ativa É corpo ósseo Quando ativa Quando ativada Essa evolução Fornece a habilidade Triturador de ósseo É ativada Um mordeiro Consumir criaturas Um pô Um pô Só que eu não vou fazer Muito upgrade não Triturador de ósseo Transforma você Em um ariete Capaz de destruir Barcos Como se fosse de vidro Aí é bom Aí eu gostei Só que eu nem vou Usar muito ela Nem Vou evoluir Porque a gente vai Atrás das partes Do sombra Olha que da hora Que ficou nosso Bichão E é isso aí galera O vídeo de hoje vai ficando por aqui Espero que vocês estejam gostando Da série Assiste aqui no canal Que aqui é o canal Dos bichos Certo Assiste Assiste aqui com nós Aqui E a gente vai até o final Desse Man Eater E depois já tem outros games Aí vindo aí Certo Que também se passa No fundo do mar Que tá pra sair E é nóis galera Espero que vocês estejam Mostrando da série Deixa o like Deixa o gostei aí Se inscreve no canal Vejo vocês no próximo vídeo Grande abraço E valeu